Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! Nota Games de volta! E, curiosidades, dessa vez vamos para mais um vídeo de Cartola FC Indo agora para a quarta, quinta rodada Aí do Brasileirão E minha voz está horrível Só que eu fiz o vídeo porque se eu não fizesse hoje não daria para fazer amanhã Porque amanhã já é o dia do Cartola Vocês vão estar vendo esse vídeo acho que hoje, na quarta-feira Mas eu escalei hoje, na terça-feira Então vamos para o vídeo de Cartola Nossa escalação aqui está com vários Jogadores que não vão jogar na próxima partida Mas antes disso vamos ver como está a Liga Nota Geiros Lembrando que está valendo uma camisa oficial do seu time brasileiro Então quem não está participando ainda, participe Mitos da Liga O time nordestino 0-10 ainda é o primeiro colocado de junho O mês todo O time Noel Band é o primeiro colocado da rodada E o Real do Vale FC é o mais rico da quarta rodada O cara está em primeiro lugar com 346 pontos O João Pedro Natan Ramos com 318 mil pontos Marcou Desnunes em terceiro ali Com 297 Parabéns gurizada Estão se puxando hein Vamos que vamos Vou tentar aceitar aqui o pessoal Que pediu para participar Olha tem gente participando demais de uma Liga hein Não se esqueçam Não pode ter participado demais de uma Liga Então vamos para a escalação rápida aqui agora Para essa rodada Vamos ver qual vai ser a rodada que a gente pode apostar né Qual a rodada que a gente pode realmente acreditar aí Para fazer nossas apostas Vou tirar aqui Vamos tirar primeiro os que nós vamos jogar né Já peguei com isso Não vou botar nem do Gravel Nessa rodada Não vou botar nenhum deles Vamos tirar todo mundo E vamos desde o técnico então Começando pelo técnico As partidas Grêmio e Atlético Paranaense Curitiba e Palmeiras Atlético Goleense e Ponte Preta Bahia e Cruzeiro Atlético Mineiro e Havaí É um bom jogo para apostar aí Esporte e Flamengo Santos e Botafogo Vasco e Corinthians Dá para apostar no Corinthians aí hein Curitiba e Vasco É um jogo difícil também Não dá para apostar tanto Chape e Grêmio é difícil São Paulo e Vitória Dá para apostar aí no São Paulo hein Também dá para apostar no São Paulo Depois o Vasco e o Corinthians né Com o técnico do Vasco Vamos apostar então no técnico do São Paulo cara Em casa do São Paulo contra o Vitória Eu acho que vai dar São Paulo aí E o São Paulo vai pontuar bem Vamos para o goleiro Vamos botar um goleiro que a gente acha que não vai tomar gol né cara Cássio Será que o Cássio contra o Vasco? É que o ataque do Vasco também é poderoso Botar o Renan Ribeiro contra o Vitória Vasco, São Paulo e Vitória Zagueiro, deixa eu botar um de cada time Deixa eu botar um do Botar o Pablo Do Corinthians Bahia e Cruzeira Perigoso o jogo Atlético Mineiro Zagueiro já foi né Vamos para os laterais Eu já estava pensando que era 3-4-3 essa formação Mas não é Laterais Vamos ver lateral Eu já botei o do Corinthians Já botei o do Atlético Mineiro Vamos colocar de mais dois Agora os laterais Vamos colocar de dois jogadores De times diferentes Mas que possa ser que não vão tomar gol Vamos tentar escolher um aqui Vamos pegar o do São Paulo aqui São Paulo, São Paulo Júnior Tavares Vamos Júnior Tavares E o outro Pode ser de outro time Vamos de Dodô Não, contra o Palmeiras não né velho Do Santos então O do Santos Acho que o Santos vai ganhar do Botafogo Ainda do Retiro né Vitor Ferraz Vitor Ferraz o Santos Vamos para os meias E depois os atacantes Meio de campo Vamos de Elias Do Atlético Mineiro Vamos de Cícero Do São Paulo E Atlético E Ponte Preta Cara Eu vou botar o da Ponte Botar o Elton Da Ponte Preta Só botar o de um jogo diferente Vai ser uma escalação mais diferenciada Vai que o Elton brilha aí né E atacante cara Atacante Vamos de Vamos apostar então aí Fred ou Robinho Maldita indecisão hein Ou o Luca Será que o Luca da Ponte Preta Vai marcar agora? Vamos botar o Luca da Ponte Preta Cara O Luca da Ponte Preta Tá mandando bem Vamos botar o Luca da Ponte Preta Vamos botar aí o Robinho Será que a gente mata o Robinho cara? Nossa São Paulo Lucas Prato São Paulo Com certeza Lucas Prato E a outra Outro atacante Outro atacante Vamos de Lucas Lucas Barrios Não Lucas Barrios Não dá Luca Lucas Prato Nossa Três Lucas Será? Será que um dos três Lucas vai fazer gol? Lucas Prato Lucas Barrios Luca Não 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 vamos botar o Lucas Barrios Não vou arriscar Ou arrisco Será? Será que o O Grêmio vai chegar a meter gol Lá na Chape Lá Será velho? Vamos botar o Lucas Barrios? Será? Vamos botar o Lucas Barrios Vamos arriscar o Lucas Barrios Que o Grêmio pode meter gol Eu não ia botar ninguém do Grêmio Eu tinha prometido que eu não ia fazer isso Mas eu vou fazer Lucas Barrios Luca E Lucas Prato Meus três Lucas aí Vamos brilhar É isso aí gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever Deixar aquele gostei Se vocês não estão participando da liga Participe também E tem que ser inscrito no canal Pra estar recebendo Ganhando a camisa oficial do seu time Caso ganhe a liga Então é isso aí gurizada Um forte abraço a todos Não se esqueça de deixar o like Pra fortalecer Falou Fui